Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá mulher, seja bem-vinda à Rede Boas Novas, a maior TV cristã do Brasil e maior produtora de conteúdo cristão da América Latina. Estamos há 24 anos transmitindo Jesus para você aí, que liga sua TV e permite que a gente entre na sua casa. Que prazer, mais uma vez, dividir a nossa sala com você. Eu sou Tereza Gomes e hoje a gente vai conversar sobre os benefícios do Pilates. E antes eu gostaria de lembrar você que você não só pode, como deve participar desse programa. Mande sua sugestão de tema, de artesanato, de cozinha, de cantor. Enfim, o que você quiser assistir aqui no Espaço Feminino. Eu vou te dar agora todos os contatos para você falar para a gente e a gente conseguir interagir com você que está em casa. O nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv Nosso site www.boasnovas.tv Nós temos também o número de WhatsApp, se você preferir mandar por lá. Código 21-981-51-0069 981-51-0069 Gostou desse programa? Lembrou de alguém enquanto assistiu? Pode mandar, compartilhar para quem você quiser no nosso canal do YouTube. YouTube.com barra Boas Novas Oficial. Lá esse programa, os anteriores, toda a grade de programação da Boas Novas está tudo lá. Se inscreve, assim que chegar um vídeo novo vai aparecer para você. Comenta, compartilha, continua fazendo a Boas Novas variada e bonita do jeito que é. Conversando aqui comigo hoje, eu tenho Gabriel de Luna Pimenta, que é professor de Pilates e fisioterapeuta. Seja bem-vindo. Tenho também Thaís Rufino, que é professora de Pilates e também fisioterapeuta. Seja bem-vinda. Na cozinha, Jupira Bispo, ela é artesã e vai nos ensinar a fazer colar de malha. Seja bem-vinda. Difícil? Não. Dá para fazer qualquer um? Dá. Com certeza. Olha lá, hein? Já a gente vai aprender a fazer esse colar de malha. E na música, mas também já está convidada para conversar com a gente, a Priscila. Priscila Cruz, seja bem-vinda. Olá, obrigada. É um prazer estar aqui novamente. Vai cantar para a gente essa vozinha ruim dela, gente. Ô, Senhor, pense numa voz abençoada, Priscila. Amém. Que bom. Obrigada. Fala um pouco para a gente do teu ministério. Então, estamos aí no nosso terceiro trabalho, né? O último é o céu. Eu vou cantar uma canção desse trabalho. E estamos aí levando a mensagem de Deus através da música, né? Porque eu acredito que a música por si só já toca as pessoas, mas a música que leva algo para as pessoas, além dela mesmo, pode tocar e pode transformar. É verdade. É isso que eu acredito. Quanto tempo já de música, Priscila? Ai, muito. A vida. Eu perdi a conta. Desde oito anos que eu canto, mas profissionalmente desde os dezoito. Aí já é uma vida. Não vou falar, mas eu não vou descobrir a minha idade. Já é o suficiente. Já é o suficiente. Eu não preciso falar mais nada. Vamos ouvir então a mensagem que Deus está mandando do céu para você aí que está assistindo hoje com a música Cordas de Amor, da Priscila. Eu não sei mais viver sem Tua presença Teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem Tua presença Não, como a terra precisa da chuva, preciso de Ti. E os Teus olhos são como fogo, Teu olhar me consumiu. Teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a Ti, Teu sangue me controlou. 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 Teu olhar me controlou. Teu olhar me controlou. Eu pertenço a Ti, Teu sangue 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 me controlou. Você me controlou. Você me amou. Teu olhar me controlou. Teu olhar me controlou. Teu olhar me controlou. Jesus. Eu não vou te deixar. Eu devendo ter prazeres beleza. Eu não vou te deixar. Eu ACCEP Voltamos com o Espaço Feminino. Se você ligou sua TV agora, estamos falando sobre os benefícios do Pilates. Mas antes de começar esse bate-papo, eu tenho um recado para você que está em casa, que conhece Três Palavrinhas, ou o cross dos mesmos criadores. Ou em que filmes e boas novas está saindo do forno o mais novo projeto chamado Missão Arpa. Dá uma olhada. Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Então, vamos lá. Podemos fazer de novo? Please! Tá muito legal aprender a harpa, ensinar para as crianças, adolescentes, em ritmos legais, diferentes. Tá lindo, tá lindo mesmo. Você já encontra o Missão Harpa no YouTube, procura lá, Missão Harpa. O CD já tá pronto e o DVD tá quase. E assim que ele ficar pronto, você fica ligado aqui na Boas Novas e no Espaço Feminino, que a gente vai divulgar pra você. Mas fica a dica aí pras crianças, você que é mãe, você que é avó, você que é tia, tem um irmão. Enfim, tá muito legal. O Cross foi um sucesso, ensinamos versículos bíblicos e agora a gente tá ensinando a harpa. Não perca essa oportunidade, fica a dica do Espaço Feminino. Gente, os benefícios do Pilates, mais uma vez, se você ligou a TV, eu tô aqui com o Gabriel, com a Thaís e com a Priscila. E eu acho que antes da gente falar dos benefícios, é bom a gente dar uma rápida explicação sobre o Pilates. O que que é, né? É, basicamente o Pilates é uma forma de condicionamento físico que trabalha exercícios de alongamento e fortalecimento e com princípios específicos, né? Que dá uma peculiaridade ao método, que é um pouquinho diferente do trabalho convencional de exercício físico, né? Como na academia a gente vê. Não sei se ganhou popularidade de uns tempos pra cá, ou é um método novo de exercício. Ele ganhou popularidade nos últimos tempos. Legal. O Pilates, ele já existe há um bom tempo e... Ele era mais pra reabilitação, né? Ele era indicado pra problemas de coluna, reabilitar um joelho, um ombro. Só que atualmente as pessoas já estão usando o Pilates como atividade física também. Já se provaram os benefícios disso. Exatamente. Pessina, alguma coisa? Ah, eu tenho muita coisa pra saber. Eu estou grávida e eu ouvi falar que é muito bom, né? Muito bom na gestação. E que a gente não pode... Se limita a algumas coisas, né? Algumas atividades. Às vezes existe menos impacto. É, o Pilates, ele não tem contraindicação. E pra gestante é ótimo pra aliviar problema de lombar, trabalhar assoalho pélvico pra quem quer ter o parto normal. Muito bom. Super indicado. Somente em casos desses de joelho, coisa, hoje em dia já... Não, não. Pode ser usado em termos de fitness, né? Pra bem-estar físico. Também pra reabilitação. Na verdade, é uma forma de atividade física que você pode... Pra vários objetivos, você pode trabalhar. Por isso, como a Thais falou, né? Não tem uma contraindicação, assim. Certos movimentos são contraindicados em certos casos específicos. Mas não tem nenhuma contraindicação absoluta pra Pilates. Todo mundo pode fazer. De criança a idoso, todos podem. Quanto a qualificação? Qualquer professor de educação física, qualquer pessoa... Os profissionais que trabalham com Pilates são fisioterapeutas, educadores físicos ou profissionais de dança, com formação superior. Diferenciado, né? Não é qualquer coisa. Exato. Também, assim como musculação, qualquer outra coisa, tem aparelhos, tem tudo. É outra história, né? Como é que funcionam aqueles aparelhos? É, o Pilates tem uns aparelhos específicos pro método, né? Não são muitos, nem muito variados como na academia. É, mas em cada aparelho do Pilates você pode trabalhar membros superiores, membros inferiores, alongamentos. Então, são aparelhos muito versáteis. Você faz muita coisa naqueles aparelhos. E isso, por um lado, é bom porque o aluno ou o paciente, ele se familiariza com aquele aparelho. Que nas academias, muitas vezes, a pessoa chega, vê aquele monte de aparelhos, né? Pega a série, não sabe pra onde fazer. Ou quando começa a se familiarizar, muda a série. Então, a pessoa nunca está ali à vontade. No Pilates, com um certo tempo, ela já passa a conhecer os aparelhos, mas a variedade de movimentos é infinita, assim, muita coisa. Tem idade certa pra começar, fazer Pilates, terminar? É, o Pilates, ele já começa desde... pode começar desde a infância, né? Tem crianças já fazendo Pilates, adolescentes já fazendo Pilates. E hoje em dia, ele é até recomendado, porque toda essa tecnologia, computador, tablet, celular... Então, assim, problemas de coluna, tá começando cada vez mais cedo. Então, quanto mais cedo começar também... Criança, é mais difícil aprender os princípios básicos. A gente tem que fazer aquela aula mais lúdica, pra poder trazer aquela atenção da criança, né? Mas... Porque demanda uma disciplina diferenciada, né? Exatamente, exatamente. É uma respiração, é a contração de um abdômen. Então, assim, tem que ser uma aula mais lúdica, pra gente conseguir aprender a atenção deles, né? Mas é, assim, não tem uma idade mínima. E pode até... Eu já atendi gente de 12 anos, há 90 e poucos anos. Coisa que uma musculação, por exemplo, não dá, né? Exatamente, exatamente. Não só pra idade, mas também pra uma lesão, é um perigo... É, não é que não seria... não é que seria contraindicada a musculação, mas tem que ser feita com muito critério. E o pilates, como a abordagem é mais individualizada, você atende individualmente ou pequenos grupos, fica mais fácil você manter esse controle sobre o aluno não passar uma série, de repente, ele ficar solto na academia pra fazer, que aí o risco de lesão aumenta. Um atendimento mais personalizado, então, né? É, porque tem uma avaliação. Então, você olha, assim, as patologias de cada um, cada um individual, e você traça um plano de aula também individual. Então, normalmente bem indicado, né? Então, se não faz, o outro faz, entendeu? Normalmente, então, por conta da patologia, a gente quer indicar. Hoje em dia, até os médicos indicam bastante, que o pilates é até antiga técnica. O alemão, o Joseph Pilates, ele foi da Alemanha pros Estados Unidos em 1926. Ah, é um tempo já. Começou a ganhar notoriedade lá entre os anos 40 e 50, nos Estados Unidos. Entendi. No Brasil, deve ter chegado mais ou menos por volta de 90, que começou a ficar conhecido. Bem recente, né? E isso que chegou, mas depois que caiu no conhecimento do grande público, primeiro de nome, mas o pessoal não sabia direito, mas hoje em dia o pessoal já sabe do que se trata mais ou menos a técnica, e os médicos também indicam muito no caso de reabilitação, no pós-operatório, ou numa reabilitação do trauma tortopédico, até em outras áreas. Posso estar falando besteira, mas me surgiu uma pergunta. Qual a diferença, por exemplo, do yoga pro pilates? O yoga é uma... Na verdade, o Joseph Pilates se baseou muito na yoga pra criar o método. Ah, então, não tava tão ruim, não. Tô, tô, tô no caminho. A principal influência do Joseph Pilates é a rata yoga. É a principal influência. E ele era uma criança de saúde frágil, então ele mesmo, através do estudo de yoga e outras metodologias de trabalho físico, ele criou, e autodidata com o conhecimento que ele tinha e pesquisava, ele criou essa metodologia. Que, na verdade, o nome correto seria contrologia, né? Pilates é o nome do inventor, né? Ah... Ele chamava de arte do controle ou contrology, né? Contrologia. Só que não popularizou, né? Nem um pouco, se você falar que faz contrologia, provavelmente ninguém vai entender o que você tava falando. Então, qual é a diferença? Da yoga, o pilates a gente tem os aparelhos que... Desculpem, que trabalha com yoga, que eu falo, ah, yoga, eu não sei se o correto seria o yoga. Não, isso aí é tudo bem. Mas, o pilates a gente tem equipamentos, né, que você trabalha, que na yoga você trabalha ali com exercícios de posições de solo. Ah... As posições são bem parecidas, mas no pilates, geralmente, os exercícios originais que ele criou, tem sempre um movimento. E no yoga, você sempre, você, geralmente, você mantém uma posição durante um tempo, na respiração, pra ir pra o movimento. É uma diferença que eu percebo. Tem aumentado a procura, então. Sim, bastante. Bastante. Tá crescendo ainda e eu acho que o potencial ainda é... A gente crescer mais. Tem umas perguntas que chegam aqui pra mim, que eu acho interessante. Olha só. Quais os benefícios do pilates a longo prazo? Vários. É... Melhorar a postura. Melhorar alongamento. Alongamento. Melhorar a respiração. Melhorar a física e mental, né? Porque você precisa se concentrar pra fazer exercício do pilates. Não é chegar aí, fazer. Você tem que respirar, tem que manter a postura, você tem que ativar o centro de força do corpo, que é o abdômen. Então, assim... Muitos benefícios. Como é que funciona uma aula de pilates de vocês? Como é que vocês fazem? Porque hoje em dia, estresse já quase que faz parte da nossa vida, né? Então, não adianta. A gente vai chegar pra fazer uma aula, vai estar estressado, o trânsito foi ruim, e buzinaram no meu ouvido, o chefe do... Como é que vocês fazem? Começa o princípio básico da respiração. Então, isso aí você já começa a aliviar. Faz parte da aula. Já faz parte da aula. Diminuir a rotação do pessoal, né? Exatamente. Senta e respira. E aí, a gente vai orientando sobre a contração do abdômen, que é o centro de força do corpo, é quem ajuda a estabilizar a coluna. E aí, começa com o exercício de alongamento, e aí você vai fortalecendo musculatura, abdômen, braço, perna, musculaturas concêntricas, excêntricas, alinha a postura. É, o pilates, ele frisava muito essa interação do corpo e da mente. Então, muitas vezes, quando a gente executa um exercício físico, como o que acontece muitas vezes em academia, a pessoa tá realizando um certo movimento, mas tá com a cabeça em outro lugar. Pensando no que tá fazendo. Então, o fato de você trabalhar a respiração, né, e você tá olhando pra dentro do corpo, preocupado com a postura, traz uma visão introspectiva. Então, é uma das conexões que o pilates tem, que ele trouxe do yoga, e que no exercício convencional, muitas vezes, fica de lado. E é importante. Então, como a Thais falou, a pessoa, ao chegar, tá mais agitada, então a gente passa esses exercícios de respiração, que a gente considera exercícios pré-pilates. Não propriamente seriam exercícios específicos pra força, pra alguma coisa, mas pra trazer a pessoa primeiro pra essa percepção pessoal sobre si mesmo, pra depois começar a realizar o movimento. É uma coisa que vem de dentro pra fora, não uma coisa externa. Esse negócio de falar que vem primeiro pro dentro pra fora, muita gente deve ter um medo agora, né? De ser, olha, não vou fazer esse negócio não, não é comigo, não é, Priscila? E deve ser bom pra quem canta, porque envolve respiração. Sim, quem trabalha a respiração. Porque pra cantar e respirar, né, o tempo todo você tem que... A gente tenta isolar a respiração acessória, que é onde a gente tensiona, cervical, ombros. Então, a gente te força a usar. É toda uma técnica, né? Imagino, eles estão aqui conversando de boa, mas chegou na aula, deve ser uma luz mais baixinha, uma luz mais baixinha. Exatamente. É, até tem um perfil de alunos que fala, ah, eu não gosto muito, eu acho muito monótono. Mas a aula também pode ganhar um dinamismo, você pode fazer exercício de mais força. Então, por isso que atende todos os públicos, né? Vocês recebem, a gente fala muito sobre indicações em casos de lesões, de dores, de, enfim, tensão. Mas vocês recebem também, por exemplo, pacientes que passam por um psicólogo e que são muito agitados. O Pilates também é indicado pra isso? Muito, muito indicado. Esse controle de respiração, esse autoconhecimento traz uma concentração melhor, um relaxamento. Apesar de você estar fazendo atividade, né? Exercício de força e alongamento, você, essa introspecção te traz esse desestressamento, né? Você fica mais relaxo. E aí, como é que tocava uma pessoa agitada? Uma pergunta que não sai da cabeça, porque não é fácil, né? Ainda mais quando já é uma patologia, não é aquele negócio só do estresse do dia. É uma... Mas é aquela coisa a longo prazo, né? Não é no primeiro dia de aula que a pessoa já vai sair de lá relaxada e sou outra pessoa. E vocês também têm que entender isso, né? Depois do primeiro dia de aula, exatamente. Tem os difíceis, tem os mais fáceis. É, quando juntam dois agitados, fica mais difícil na mesma aula, porque pode ser pra pequenos grupos ou individual. Ah, isso é legal saber. Tem um... Dependendo do tamanho do estúdio, tem uma convenção que até quatro alunos dá pra atender. Que mais que isso, você perde um pouquinho da questão da individualidade, né? É um professor pra até quatro alunos. É um professor, é no máximo isso. Então, tem... Dependendo do tamanho do estúdio. Se o estúdio for menor, aí pode ser um professor pra dois alunos ou pra três. No máximo, quatro. Se o estúdio for muito grande, um salão muito grande, você pode ter até mais de um profissional. Mas nessa proporção, no máximo, de um pra quatro é um... Não mantendo o ambiente, né? Exatamente. Muita gente já começa a ficar fora de controle, né? Não agita, né? É. Assim, quando a gente pensa em pilates, a gente bota, a gente vê os aparelhos, vamos pensar, virando de cabeça pra baixo e fala, olha, não é pra mim esse negócio. Eu não consigo nem tocar no chão se eu me levantar. Como é que eu vou fazer esse troço que essa mulher tá fazendo? Todo mundo chega assim no primeiro dia. É porque tem exercícios de vários níveis, né? Então, eu costumo falar que nada é tão fácil que não possa ficar mais fácil, nem tão ruim que possa piorar. Ou seja, eu não sei se isso é uma notícia boa ou uma notícia ruim. É boa porque a gente adequa ao objetivo da pessoa. Então, tanto como a gente falou no início, né? Pessoas muito idosas fazem certos exercícios, porque a gente pode criar facilitações e os próprios aparelhos proporcionam isso. O Pilates começou de início, o Joseph Pilates, quando ele criou, era um exercício basicamente de solo. Quando ele foi chamado na Primeira Guerra pra trabalhar com os feridos, os acamados, que ele teve que criar os aparelhos com a ideia de facilitar os exercícios de solo, que eram muito difíceis. Então, aquelas molas, aquelas roldanas de início, eram usadas para assistir o movimento. A pessoa não conseguia levantar, ela segurava a mola e dava uma certa ajuda. Então, ela daí já começava a trabalhar a força, os alongamentos, desde uma fase que seria difícil ela fazer um exercício fora da cama. Talvez ela nem tivesse condições de se levantar, ele usava essas facilitações, né? Então, você tem que fazer não só o estado da pessoa que chega, né? Mas eu acho que é uma avaliação, você senta com a pessoa, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, pra ver mais ou menos o... Exatamente, pra poder saber as limitações e poder traçar como vamos começar essa aula, até onde podemos evoluir. Mais um personal, né, gente? Praticamente. Por isso que a turma é reduzida, pra poder você dar atenção a todos os alunos. É um esporte, é considerado esporte, eu não sei. Eu defino como uma forma de condicionamento físico. Que esporte remete a gente à competição, uma coisa de alto rendimento. Ali a pessoa tá procurando o seu bem-estar físico e mental. Então, eu não considero ali um esporte, mas é uma prática de atividade física. É acessível ou não? É... É complicado responder isso. Não, porque, assim, às vezes as pessoas reclamam um pouco, ah, o pilates é uma atividade que às vezes é um pouco mais cara, né? Financeiramente fica mais difícil. Só que, pelo tipo de abordagem que é individualizado, eu não julgo tão inacessível assim, né? Porque você tem um profissional à sua disposição, vendo você e, no máximo, mais poucas outras pessoas ao mesmo tempo, e você tem a sua aula individualizada. Pode ser um pequeno grupo, mas o que eu passar pra aquele indivíduo é o que é próprio pra aquela pessoa. Então, se uma pessoa for entrar numa academia convencional, a mensalidade da academia mais o personal trainer, que seria o equivalente... É isso que o povo acha que não sabe. ...sairia muito mais caro do que um... Não entende, né? Então, é o diferencial. Se você fizer um trabalho convencional de academia, realmente fica mais acessível, mas você ficaria solto, assim, no salão. Na multidão, né? Não tem um professor assistindo. É, o professor até te passa a série, né? Mas não tem aquela abordagem individualizada o tempo todo contigo, né? Aí não tem. Já no Pilates o preço já tá incluso, exato. É, porque você também tá num estúdio. Então, naquele momento ali, você tem o campo de visão de todas as pessoas. O estúdio não é como um salão de musculação. Vocês trabalham com musculação também? Não, nós somos fisioterapeutas, né? Ah, legal. Então, a gente trabalha com essa parte de exercício físico no sentido de reabilitação. No Pilates, a gente até atende alguns casos que a pessoa não tem uma patologia específica naquele momento. Ela pode já ter tido uma patologia pregressa e tá num momento de manter aquele condicionamento ou prevenir certos problemas. Dá pra fazer isso também no Pilates? Dá pra dar uma... Emagrecer com Pilates, né? Não, emagrecer não. Não? Não é atividade aeróbica. Ele não é voltado para emagrecimento. Olha aí. Então, tem um certo gasto energético, né? Enrijece? Enrijece. Isso é um dos principais fatores. Isso já é bom. Já é bom. A calificação muscular, né? É, o quanto a perder peso, né? O mais indicado seria um trabalho aeróbico, né? Que o Pilates não tem essa característica. Você até poderia dar uma aula visando isso, né? Essa elevação da frequência cardíaca. Só que em um grupo, com pessoas diferentes, fica mais difícil. Isso não é a ideia. Não é a ideia, entendi. Eu perguntei a vocês sobre academia, porque eu vou deixar essa pergunta e a gente vai responder no próximo bloco. Mas, assim, tudo que vocês estão me falando do Pilates é mais ou menos o contrário do que eu vejo na academia. É um clima mais calmo, é uma música... Na academia não, é a música mais bombonte que tu vê. Os aparelhos... É, é diferente. E aí eu vou perguntar, não sei se vão saber me responder, mas o porquê dessa diferença tão gritante. Segura aí que já já a gente volta com a resposta dessa pergunta. Voltamos com o Espaço Feminino, agora aqui do Artesanato. Eu tô com a Jupira Bispa e ela vai ensinar a fazer este colar de malha. Fácil mesmo, né? Fácil. Bem facinho. Lembrando, antes da gente dizer o que você precisa pra fazer esse colar, que se não dá pra anotar, se ficar na dúvida em algum passo, fica tranquilo que daqui a pouco vai estar tudo lá no nosso site e no nosso canal do YouTube, youtube.com.br boasnovasoficial. Então se perder algum pedaço, fica tranquila, que dá pra ver de novo, não vai perder, não é desastre. Ainda mais se você estiver naquela semana do mês, mulher, isso aqui virá desse tamanho. Então fica tranquila, senta, relaxa, pega o chocolate, vai comendo e assiste, aprende a fazer esse colar de malha. Anota aí o que a gente precisa. Para fazer o colar de malha, você precisa de malha cortada em tiras, fechos, elo, um pedacinho de corrente e uma corda grande. Onde que eu encontro essas coisas, Jupira? Nas lojas de artesanato. Fácil, não? Fácil, não tem como. É só ir numa loja dessa que vende artesanato, você vai encontrar. Beleza, então. Não esquece, se faltar, se esquecer... Material de bijuteria. Ah, pronto. Se perder, tá tudo lá, daqui a pouco você pode perguntar. E consultar, assistir, dar pausa de novo. Vamos lá, Jupira, como é que faz? Então eu trouxe só um pedacinho de malha aqui pra vocês verem, uma malha bem fininha, bem molinha. Aí eu cortei em tira, certo? Aí já dei uma adiantadinha também. Como é que faz pra ficar daqui e pra ficar assim? Aí vai pegar isso aqui. Vai cortar, né? Uhum. E puxa. Uhum. Né? Vai puxar. Olha. Puxa, enrola, puxa. É, nem precisa enrolar. Só puxar. Ela mesmo, por si, vai ficando assim, ó. Já ficou, gente. Já ficou, olha. Saiu disso aqui pra enrolar. Isso. Vem daqui, né? Aí passa aqui, aí ó. É a coisa mais fácil. Por isso tem que ter uma malha assim... Fininha. Bem fina, entendeu? Uma malinha de puxar, de preferência. Perfeito. Tá? Aí vamos juntar as pontas. Aí vai toda... Não, vai, vai... Da pessoa, entendeu? A série da pessoa. Eu, por exemplo, coloquei aqui... Coloquei seis, né? Nesse caso. Tiras, nesse caso aqui, né? Aí o que nós vamos fazer? Juntar, né? Pegar uma caneguinha, que isso aqui chama uma canequinha. Vamos passar uma cola. Pra segurar a bicha no lugar. É, pra segurar. A cola deu uma... Acontece. É. Aí, isso aí. Aqui. Né? Aí só pra deixar ela assim, meio pregadinha. Aí o que nós vamos fazer? Colocar uma cola aqui. Eu uso cola de tecido. Né? Ela serve pra mim... Cola quente, serviria? Serve, mas assim, eu acho que a cola quente, ela deixa muito... A peça danificada. Entendi. Aí vamos colocar aqui. Se não encaixar, a gente pode pegar um desse daqui ou mesmo a tesoura. Alguma coisa pontudinha. É, que seja pontuda, né? Só pra encaixar, olha. Pra ajudar, né? É. Encaixou. Né? Eu pego... Vou pegar ele aqui, ó. E só vou fazer isso aqui, ó. Só enrolou. Só enrolar. Né? Até agora, gente, nada muito difícil, não dá pra gente fazer em casa, né? Não, não é difícil, não. Aí eu vou pegar aqui, ó. Pegar essa outra pecinha pra deixar ela mais, né? Ah, decorando. Mais decoradinha. Fica uma coisa bonita. Você pode usar durante o dia, durante a noite. Né? Realmente. Então, aqui, ó. Aí vamos deixar ele aqui no meio, praticamente, né? Isso. E continuar enrolando, ó. Só fazer isso aqui. Até o final. Tá. Né? Quando chegar no final, vamos juntar, acertar as pontinhas. Ficar tudo no mesmo tamanho, né? Pra ficar tudo no mesmo tamanho. Passar de novo a cola. Né? Um pouquinho só, só mesmo pra colar. E... Colocar de novo nesse outro lado. O terminal. Não tem problema se sair um cantinho, lembra? A gente já aprendeu. É só pegar alguma coisa pontudinha e que dá ajuda. Pode ser palito de churrasco, né? Ah, legal. Não é? Porque às vezes não tem essas ferramentas mais especializadas, né? É. Aqui, depois, a pessoa chegar e enrolar, né? Ou pode deixar ele assim mesmo. Saiu um cantinho aí, Jupira. Bora resolver essa parada. Lá. Tá aqui. Rapidinho. Só pra mostrar pra você o que acontece, ó. Contar esse aqui, porque não vai acontecer em casa, né? Aí, vamos pegar. Um... Esse aqui é um... Eu... Sobra de um outro colar que rebentou, né? Ah, legal. É. Pega esse daqui. Ou você pode colocar esse aqui, ou não. Tá? É, porque a decoração vai do seu gosto, né? Aí, pegar aqui, vamos cortar, né? Cortou. Alicate de corte. Alicate de corte. Outro alicate de ponta. Ó. Faz isso aqui. Deixa eu mostrar. Agora, vê se dá pra ver como ficou. Vendei? Não sei se dá pra você ver em casa. Mas tem, tem. Ela só fez entortar pra fechar. Só entortou. Beleza. Aí, vamos pegar um elo. O que que é o elo? O elo é essa argolinha aqui, ó. Ela tá aberta, né? Tá aberta. Como vocês podem ver. Né? Aí, pegar outro alicate. Colocar aqui. Aqui. Pra prender. E vamos fechar. Fechado. Simples assim. Aqui, vamos colocar. Saiu aqui rapidinho. Sem problema. Mas isso acontece, né? Claro. Se de repente ficar saindo muito, eu poderia, por exemplo, pegar um alicate desse e dar uma apertadinha aqui pra segurar? Aí vai danificar essa peça aqui, né? Entendi. Ai, eu já quero resolver rápido o negócio, eu vou fazer errado. Aí vamos pegar um outro elo maior. Por aqui, o fecho. Fecho, o elo e fechar. E fechar. Fecho, o elo, prende os dois, fechou o elo, já tá pronto um lado. Isso. Aí vamos pro outro, o pedaço da corrente. Tudo isso, armarinho, casa de artesanato, bijuteria, beleza. Aí vamos fechar. Mostra aqui. Semelhante como a gente fez com o fecho, tá vendo? Pegamos um elo, prendemos de um lado. Mostra aqui. Ó. O outro lado, o que a gente fez? Igual a gente fez com o fecho. Pegamos o elo, prendemos aqui, prendemos na corrente e fechamos. Dá pra ver? Tá praticamente pronto, né? Tá pronto. Tá pronto, né? É. Olha aí. Aí só pegar, fechar aqui, ó. Se quiser mais comprido, só vira aqui, ó. Quanto tempo tu faz isso, Jupira? Ih, já tem pra mais de 10 anos. Dá pra segurar a onda? Dá. Paguei a faculdade da minha filha através de artesanato. Olha só, gente. Aí fica a dica pra um tempo de crise. Você não sabe o que fazer, tá em casa parado. Ensinamos aqui um negócio legal, bonito. De repente, uma blusa que você tem parado em casa, não usa mais, dá uma lavadinha, deixa cheirosinha, novinha. Isso. E faz um cordão. E olha, as possibilidades são infinitas do que dá pra fazer. Os contatos da Jupira apareceram ali na sua tela, estarão no nosso site, estão no nosso canal do YouTube. E a gente vai pra um break. Mas segura aí que já já a gente volta com mais Espaço Feminino. Voltamos no nosso último bloco de Espaço Feminino, hoje falando sobre os benefícios do Pilates. E eu deixei uma pergunta aí, antes de sairmos do segundo pro terceiro bloco, comentando que eu tinha notado que existe uma diferença gritante aí entre a musculação e o Pilates, né? É, que na musculação seria muito agitado e o Pilates mais calmo. Como uma das ideias do Pilates é a concentração, né? Então, um ambiente mais calmo traz a pessoa pra essa introspecção, né? Então, é uma das principais diferenças. E é uma maneira também de pessoas que não gostam desse agito todo, desse barulho todo, desestressar e fazer atividade física. Vocês não trabalham com musculação, mas aí eu vou puxar mais. E vocês não souberem, dizem, Tereza, eu não sei, a gente deixa pra próxima também, não tem problema. Existe uma razão pra ser tão agitado o ambiente da academia e da musculação? Não, assim, eu gosto de praticar os dois. Eu faço como aluno musculação e atendo do aula de Pilates e pratico Pilates. Eu acho que é mais uma questão de tentar incentivar a pessoa, né? Estímulo, né? A pessoa chega lá, é, vamos, bora. Animação. Só que tem gente que não... Uma aula de spin, bicicleta, localizada, talvez exija mais, né? Uma escamação agitada. É, como... A gente já quer aumentar o batimento pra aguentar o que vem, né? Exato. É, só que tem gente que não funciona muito bem com esse tipo de estímulo e tem gente que só funciona assim. Então, são duas maneiras diferentes. Você trabalha... Tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo. Perfeito. Existe alguma recomendação, por exemplo, quanto à quantidade de aulas numa semana, por exemplo? Geralmente, as pessoas fazem duas, três vezes na semana. É o suficiente. Não precisa mais do que isso? É como qualquer outro exercício. É, o Joseph Pilates, no livro, ele até fala que seria interessante fazer 30 minutos todo dia. Geralmente, a aula tem duração de uma hora, né? Tem alguns lugares um pouquinho menos ou um pouquinho mais, mas, em média, uma hora de duração. Eu costumo falar que como o Pilates não tem uma série específica, né? Quanto mais você fizer, eu não vejo contraindicação nenhuma. É até bom. No caso da pessoa chegar mais cansada aquele dia, você pode enfatizar mais os alongamentos, mais o relaxamento. Então, como você não precisa necessariamente... Tem essa flexibilidade. Você pode mudar a sua aula, não é uma série específica que você tem que realizar. Então, teoricamente, pode fazer qualquer dia, todos os dias, mas, pelo menos, umas três vezes é o recomendado. Em média, a maioria do público faz de duas a três vezes por semana. Agora, claro, é uma coisa ruim de dizer, mas eu acho que a gente tem que falar. Quais os perigos de fazer Pilates, assim, com um profissional que não é treinado, que não é adequado, que não estudou para isso? Eu acho que, principalmente, o pessoal que tem patologia, tipo uma hérnia de disco, existem os exercícios específicos, existem os exercícios que não podem ser feitos, que tem que ter aquele cuidado. Então, um profissional que não estudou, que não tem habilitação, não sabe patologia, vai deixar você fazer o exercício, não vai controlar seu abdômen e aí você pode piorar a situação. É, no caso de uma patologia específica, aí não tem contraindicação ao Pilates, mas certos movimentos são contraindicados. Então, um profissional habilitado vai saber que movimentos são esses. E fora a questão da pessoa saber dosar, né, a intensidade, a quantidade dos exercícios, tem que ter um certo bom senso e um certo tempo de trabalho na área ou conhecimento para você conseguir dosar isso para um idoso ou para um cliente com algum problema já prévio. No caso da nossa gravidinha aí, o que é mais indicado? É, ela estava comentando aqui nos bastidores que já fazia atividade física, né? Sim, fazia a parte aeróbica, corrida. Uma pessoa que já faz atividade física, fica mais fácil de continuar esse atendimento no Pilates durante a gestação. Aí a gente vai muito da indicação médica nesses primeiros momentos da gravidez, nos três primeiros meses, mas a pessoa que já tem histórico de atividade física, ela pode fazer durante toda a gestação. É, tem muitas fotos na internet grávida com o final da gestação pendurada na criança. É, morro de medo. É, mas elas fazem até o final, né? É, como até a Tais estava falando, os objetivos de amenizar as dores lombares, trabalhar a questão do assólio pélvico, já pensando no parto futuramente. Então, você pode trabalhar especificamente nesse caso para, visando certos objetivos que não seria para todo mundo. Priscila, está pensando em um parto normal? Ah, não. Eu já tive uma cesárea. Mais simples, né? É, já tive uma, vou continuar. É, vou na cesárea, vou optar por isso. Vamos fugir um pouco do tema, mas a gente já sabe. Curiosidade de mulher, curiosidade de mulher, já sabe se é homem, né? Não. Ah, eu fiz a ultrassom ontem. Já ia dar o furo de reportagem do espaço feminino. Eu fiz ontem, eu já tenho um menino, né? De oito anos, Davi. Aí eu fiz ontem, mas agora minha família quer fazer aquele chá revelação, né? Então, vou esperar até sábado para saber. Ah, então alguém da família já sabe. Só a minha irmã que sabe. Ah, como é que fica quieta? Essa noite eu nem dormi. E o pai, fica como nessa hora, hein? Tá desesperada. Eu nem dormi essa noite pensando. Mas, mãe, vai amar o que vier, vai ser bênção. Ah, é, com certeza. Para quem nunca fez, voltando ao Pilates, assim, para quem nunca fez qualquer tipo de exercício, ou está vivendo uma vida sedentária, ou é obeso, alguma coisa, o Pilates é um bom exercício para começar, para retomar e preparar o caminho para o mar? Eu acho que é o mais indicado. Porque a gente, como pode trabalhar com menos impacto, com essa individualidade, seria o ideal para a pessoa que está iniciando, que nunca praticou, ela tem esse conhecimento do corpo para poder realizar a atividade. Ele prepara para outras atividades. E na obesidade? Assim, o que a gente falou, ele não é voltado para emagrecer. Então, ele tem que ter um acompanhamento de uma atividade aeróbica. Perfeito. Uma caminhada, uma esteira, uma corrida, tudo começando gradativo. Ah, mas, por exemplo, eu penso, assim, eu estou entendendo tudo o que você estava dizendo, tá? Não entendo, acha que eu não estou entendendo não, mas eu penso assim, uma pessoa que é obesa, ela tem uma sobrecarga considerável nos ossos, nos músculos, em tudo. Então, tem uma maneira para preparar essa pessoa para esse trabalho aeróbico, que seria o mais indicado para perda de peso, você trabalhando o fortalecimento da musculatura, isso vai deixar com que as articulações, elas ficam mais protegidas. Então, até para começar um trabalho aeróbico, seria interessante de início um trabalho de fortalecimento. Dá para fazer. E dá para fazer perfeitamente, porque ali a gente pode graduar a intensidade, né? É exercício sem impacto, desculpa, mas é exercício sem impacto. E, como é indicado também, muitas vezes, o exercício dentro d'água, né? Que também tira essa questão do impacto. Faz pilates dentro d'água? É, tem modalidade de pilates na água. Não sabia. Tem. Mas, assim, o método, isso são coisas que tem várias modalidades. Variações vertentes. É que nem o japonês brasileiro, né? Aqueles sushi frito aqui. São várias vertentes. O Joseph nunca falou nada disso, pelo menos que eu saiba. Mas, eu digo, qualquer outra atividade, como uma hidroterapia ou uma hidroginástica, né? São exercícios que, nesse caso de obesidade, às vezes são indicados no sentido de preservar mais os impactos, as articulações que realmente eles têm essa sobrecarga. Então, seria uma maneira mais adequada de trabalhar. Gente, o programa voou. Já está terminando. Mas, antes de eu abrir o espaço aqui para a Gabriel e para a Thaís falarem considerações finais, eu queria mostrar mais uma vez, Jupira, como é que ficou o nosso resultado aí, o nosso cordão. Olha aí. Dá para mostrar? E aí, o bacana é que a gente fez esse modelo, mas é só um modelo, né, Jupira? Só um modelo. E aí, vai da criatividade. Vai da criatividade, porque desse tecido aqui, você pode fazer pulseira, brincos. Na outra semana, na outra vez que eu estive aqui, eu fiz brincos, mas não de malha, de tecido, né? É uma porta de aberto. Mas é, é, e aí vai a criatividade da pessoa, né? E o lucro é bom, né? O lucro é bom do artesanato. É, é bom, entendeu? É, é bom. Não, é bom, né? Mas para isso você tem que, né... Fazer um bom trabalho. Fazer um bom trabalho, né? Perfeito, perfeito. Jupira, obrigada. Gabriel e Thaís, é com vocês. Eu conciliaria o pessoal que o Pilates é uma atividade como porta de entrada para a atividade física. Eu acho muito interessante. A pessoa tem esses benefícios que nós falamos e menos riscos de lesões, porque tem essa abordagem individualizada, sem impacto. Então, eu acho que é uma atividade muito interessante como porta de entrada, manutenção e modalidade de treinamento para quem é avançado também. Eu gostaria de falar sobre uma coisa que você comentou. Ah, vejo as pessoas penduradas, como é que eu vou fazer e tal. Seu corpo vai pedir esse próprio desafio. Você vai começar na aula, assim, vendo as pessoas penduradas, se assustar, mas você vai começar a ter consciência corporal. Você vai começar a sentir que seu corpo já está com força, né? Já ganhou tono, já melhorou a força e, professora, eu quero me pendurar também. Vai ficando fácil os outros exercícios e vai chegando para isso. Gente, eu gostaria de agradecer ao Gabriel, mais uma vez, a Thaís, a Júpira e a Priscila, pela participação no programa de hoje. Se você não faz nada, faça um pilates aí. É um bom começo, porta de entrada aí para a reabilitação, se você sente alguma dor ou para começar a viver uma vida mais saudável. A gente termina com música, música Tu és Deus, do CD Céu, da Priscila. Até o próximo programa. Não há ninguém igual E nunca haverá Tudo começa em ti E em ti termina Um dia Fala um outro dia Suas maravilhas Não há ninguém igual Não há ninguém igual Os fontes ainda não existiam Mas eternidade E eternidade E eternidade Tu és Deus Os céus Os céus declaram Tua glória O fio aberto As obras de paz A criação Nos revela O bom famoso Tu és Deus E um dia Fala um outro dia Fala um outro dia Suas maravilhas Não há ninguém igual Os montes Ainda não existiam Mas eternidade E eternidade E eternidade Tu és Deus Tu és Deus Os céus declaram Tua glória E o fio aberto As obras de Tuas mãos A criação Nos revela O bom famoso Tu és Tu és Os céus declaram Tua glória E o fio aberto As obras de Tuas mãos A criação Nos revela O bom famoso Tu és Os céus declaram A criação Cucesse Aua A planes A A A A A A A B